e fala pessoal beleza tudo bem com vocês porque comigo graças a Deus tá tudo bem pessoal eu tô fazendo as marcações das encarnação é dos banheiros de cima né como embaixo já comecei já deu início na parte elétrica né tenho que fazer as encarnação dos banheiros próximos futuro de cima né e eu não posso fazer forro de gesso embaixo se eu não liberar essas encarnações de cima né e como vocês sabem a gente dá umas dicasinha né e dica boa ela tem que ser compartilhada né muita gente sabe eu já chumbei muito cano e ele com o tempo ele dela tá né vocês sabem né e eu pelo pouco de conhecimento que eu tenho a melhor forma que eu achei para o cano não delatar e não dá vazamento neste concreto usinado foi esse aqui com argamassa ó argamassa C2 quartzo litro né chego no cano e faço esse esquema aqui ó amarro a rama e bota essa ponta aqui é da privada esse aqui é de um ralo né eu tô dentro do banheiro grande onde vai ter onde vai ter hidromassagem vai ser tudo olha só o tamanho desse banheiro né lembrando tô gravando aqui ainda não tô 100% não tô muito bom né vou ter uma banheira ali eu tô colocando aqui a estubulação né para eu fazer a encarnação aérea embaixo né e o que eu dependo disso aqui no dia que for construir a casa não vai mexer mais no gesto não vai furar mais nada lá né esse cano aqui ó é da pia ó uma pia futuro na pia de rosto né já tá aqui no jeito só que eu não fiz a encarnação lá embaixo eu não liguei nada ainda só tô colocando eles aqui e chumbando né aqui é outro banheiro né isso aqui é da outra pia né pia de rosto isso aqui é da privada esse outro aqui é do ralo que você não tem que colocar um ralozinho próximo é o vaso né esse outro aqui ó é do ralo do chuveiro e esse outro aqui é um canto que sobe direto que é da água fluvial né eu tô com o projeto aqui ó tô com o projeto vendo pelo projeto já marcando para não ter erro né deixando tudo certinho né vai ser um vizinho rápido ligeiro né já tem mais mais outro furo aqui ó já tem mais outro furo aqui furando e tem mais outro aqui ó é muito importante pessoal vocês não podem esquecer né porque já pensou é você diz não a minha cliente não vai construir a casa agora né mas um dia vai construir aí você tem que deixar a tubulação pronta pronta chegou inventou construiu aqui em cima você já tem que deixar ela tudo no canto certo do jeito do projeto pediu aqui onde minha arquiteto botou a gente tá colocando aqui no projeto da mesma forma que não tem erro nenhum é e a dica que eu dou para vocês quando você for chumbar um cano use argamassa argamassa da Quarzolite a C2 ela segura mesmo é só enrolar o arame no cano e depois você chumba ó e fica perfeito né e você acha que você acha um pouco cimento e o cimento ele dá lado com o tempo e fica vazando você já pensou você tá em um banheiro desse aqui e embaixo é uma cozinha e dando vazamento lá embaixo né aí por isso que você tem que impermeabilizar bem certinho né e essa argamassa ela é uma argamassa externa apropriada para água água chuva sol sereno e tudo né e a dicasinha de hoje é só essa como chumbar tá bacana e tá aqui ó valeu abraço a todos se inscreve no canal e deixa aquele joinha é um vídeozinho curtir só essa dicasinha para vocês valeu